Agora vamos falar de o que acontece depois dos 50 anos. Doutora Marcela Garcia, seja muito bem-vinda. Muito, assim, super feliz ano novo pra você. Digo mesmo. Assim, muito sucesso, muita saúde pra nós nesse ano de 2023, que eu tô aqui chegando agora. Sim, sim, sempre tempo. Depois das férias, sei que você fez uma viagem maravilhosa, que acompanhamos nas redes sociais. Muito obrigada. Em nome de toda a equipe, eu retribuo os votos. E eu tô achando, olha, a coisa mais linda nós dois nesse tom sobre tom. Estamos aqui na palheta. Doutora, por que, primeiro de tudo, é verdade que depois dos 50... A gente já pergunta sabendo a resposta, mas é verdade que depois dos 50 fica mais difícil, mais custoso perder peso? Infelizmente, é verdade. Homens e mulheres? É mais comum com as mulheres, por conta da menopausa, porque o envelhecimento feminino é diferente. Ele acontece de forma muito abrupta. Depois da entrada da mulher na menopausa, o envelhecimento feminino fica acelerado. Logicamente, nós temos estratégias pra que isso não aconteça. E nos homens, o envelhecimento também ocorre e há uma tendência também de aqueles que têm tendência... Ganhar peso. Ganhar um estilo de vida não saudável, uma alimentação inadequada, aumentarem o peso também. Mas é interessante porque a gente vivencia isso, né? De repente, nós mulheres, parece que ganhamos a idade que temos. E os homens, isso é um processo mais... Bem mais lento. O envelhecimento feminino, por conta da menopausa, faz uma queda brusca. No caso dos homens, isso vai acontecendo de forma mais lenta. Então, eles têm menos histórico de obesidade, de osteoporose, de todas essas questões que envolvem esse período de climatério e menopausa, que na mulher, às vezes, isso compreende em torno de 15 a 20 anos. Essa transição chamada climatério. E como médica nutróloga, a doutora vai nos ensinar como a alimentação pode ser nossa aliada ou ser a vilã da nossa vida, né? Um minutinho só, já venho. Mas é simpática essa médica, né? Olha, doutora Marcela Garcia, médica nutróloga, vai conversar conosco sobre emagrecimento depois dos 50 anos, que é fato. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Eu digo, nós nessa faixa etária, e me incluo, porque também faço parte desse grupo. Eu também. E eu digo, infelizmente, é mais difícil. Não adianta dizer, ah, não, é fácil. Organizem-se, façam atividade física, etc. Boa. Não é fácil. E também, eu digo, vira uma obra de engenharia, porque a gente não podemos, nós mulheres acima de 50 anos, emagrecer rapidamente. Porque também há uma perda de massa magra, de massa óssea, de densidade muscular. É uma equação. Que não podemos. Além do mais, se emagrecer, se fizer qualquer dieta extremamente restritiva nessa fase da vida, há um envelhecimento que acontece de forma acelerada. Então, tudo que a gente não quer, perder massa magra, perder mobilidade no final da vida. Então, realmente, o emagrecimento depois dos 50, além de ser mais difícil, ele não pode ser feito de forma intempestiva, dietas restritivas, seguir dietas da moda, orientações. O custo pode ser muito grande. Vamos aos mitos e verdades, depois a gente vai falar um pouco sobre esses alimentos aqui. Doutora, é mito ou verdade que o metabolismo da mulher diminui com o passar do tempo? E o que é metabolismo mais lento? Bom, o metabolismo não só das mulheres, mas o metabolismo das pessoas que vão envelhecendo se torna mais lento. Tanto de mulheres quanto de homens, porque nós temos uma densidade, e no caso das mulheres, por conta da menopausa, essa lentificação do metabolismo ocorre de forma um pouco mais acelerada, que é justamente por conta da perda de densidade ou de quantidade de massa muscular, de massa celular ativa, que nós falamos. E aí o metabolismo fica mais lento. E por conta, às vezes, do ganho de peso, existem outras alterações metabólicas, como resistência insulínica, diabetes, etc., que agrava a questão. Situações de doenças inflamatórias e doenças autoimunes. Tudo sério. Tudo sério. Que são situações que se retroalimentam. Eu digo, às vezes, a obesidade é causadora de alterações hepáticas, que causa deslipidemia, que altera a circulação, faz com que a pessoa tenha hipertensão, aí ela passa a ter que tomar medicamentos, e aí tem essa sentação. O tireoide, normalmente, na fase da entrada da menopausa, é comum que seja diagnosticado o hipotireoidismo autoimune, que nós falamos. Enfim, são várias questões metabólicas que fazem com que o gasto energético fique diminuído. Então, isso é fato, Regina. Nós lembramos de quando éramos jovens, tipo, adolescentes ou no início da vida adulta, comíamos muito mais e não engordávamos ou só parávamos de... você diminuía a refeição no jantar, cortava o jantar, tomava um suco e já emagrecia. Hoje, não. Hoje, se você fizer só cortar o jantar, teu corpo agradece até, mas não emagrece. Sim. Porque a organização alimentar tem que ter mais cuidados e tem que oferecer os nutrientes para manter o corpo saudável, musculatura em ordem, fazer atividade física. Cognição. Ter um sonho adequado, ter a questão de atividade cerebral, enfim. Tá. É mito ou verdade que as mulheres tendem a acumular mais gordura na barriga? Entendem. E, infelizmente, é verdade também, porque neste período da transição da menopausa, ocorre também, por conta de alterações hormonais, dessas mudanças hormonais, ocorrem alterações no metabolismo dos açúcares. E esse acúmulo de gordura visceral na mulher, que é mais comum nos homens a vida inteira, mas passa a ocorrer nas mulheres depois da menopausa, é por conta do metabolismo dos açúcares alterados, a insulina tende a subir, a se instalar um processo chamado resistência insulínica, que é a insulina estando alta. A insulina, que é aquele hormônio que faz a glicose para as células, etc., uma insulina circulando em níveis mais altos, faz com que as células de gordura e principalmente as células de gordura intraabdominais se proliferem, aumentem de tamanho. A insulina é um hormônio anabolizante de tecido gorduroso, então esse é o principal motivo metabólico. Mas existem outros, o sedentarismo, o ganho de peso, vários fatores, fase com que a mulher tenha um acúmulo de gordura. E às vezes fica colocando a culpa, ah não, porque o hormônio, porque os braços, enfim, porque a pessoa começa a fazer uma outra distribuição de gorduras. O corpo muda. O corpo muda. Você faz uma distribuição de gorduras intraabdominal e na parte superior do tronco, porque você começa a ter menos estrogênio, que mantém quadril, mantém cintura em ordem, então são vários os fatores. É mito ou verdade que a osteoporose pode ter relação com a obesidade. É verdade. Isso na vida toda ou depois dos 50, doutora? Isso, assim, a osteopenia e a osteoporose normalmente são indicativos de alteração de metabolismo ósseo. Não obrigatoriamente isso concursa com a obesidade, porque normalmente nós vemos osteoporose muito grave em mulheres muito magrinhas, aquelas bem magrinhas que ficam com muita idade, pouca massa muscular, fazem fratura espontânea no final da vida e são aquelas que são acometidas de situações de metabolismo ósseo, de osteoporose muito grave. Mas a osteoporose sim está normalmente ligada com os fatores que levam à osteoporose, a perda de um metabolismo ósseo adequado, de densidade óssea, normalmente são os mesmos fatores que levam à obesidade, que é o sedentarismo, o aumento de peso, a dieta desequilibrada, mais a inflamatória, com mais açúcares, são os fatores que fazem com que a obesidade se instale e normalmente são mais ou menos os mesmos fatores que aceleram, não que causam, mas que aceleram a osteoporose. É mito ou verdade que após os 50 anos é necessário tomar remédio para conseguir emagrecer? Isso é mito. Isso é mito. Na verdade, Regina, eu como médica nutróloga que trato a obesidade, eu não sou contrária ao uso do medicamento anti-obesidade, porque muitas vezes a gente tem que lançar a mão desse recurso, de algum recurso, inclusive de cirurgia, enfim, indicar um paciente para uma cirurgia bariátrica. Mas não é necessário. O que faz a pessoa diminuir o peso é a mudança de estilo e de hábito alimentar. O medicamento é um facilitador e há um equívoco das pessoas de acharem que o medicamento anti-obesidade é aquilo que vai emagrecer. Se a pessoa pensar isso, ela vai tomar medicamento e não vai emagrecer porque ela vai continuar com os mesmos hábitos. É um recurso usado com muita parcimônia. É um facilitador para que você consiga fazer as mudanças de hábito alimentar necessárias, mas muitas vezes não é necessário. Você consegue emagrecer com a mudança de hábito alimentar de uma forma mais lenta do que o uso do medicamento e... Tão linda essa mesa. E é absolutamente possível. Prática de atividade física, cuidado com sono. Temos a Catalônia, uma delícia. Maravilhosa. Quer dizer, é amarga, mas eu gosto. As folhas verdes escuras são fontes de muitos fitonutrientes, de fibras, de cálcio para as pessoas que não possam comer laticínios, comer alimentos lácteos ou que tenham essa opção, por exemplo, os vegetarianos, veganos que não comem alimentos lácteos. Os laticínios são a nossa maior fonte de cálcio, a nossa maior fonte alimentar de cálcio, mas tem um percentual da população que por um motivo ou outro não consome. Então, as folhas verdes escuras são grandes fontes de cálcio. As folhas verdes escuras, os cereais, as leguminosas. Então, se as pessoas consumirem outras fontes de cálcio, não precisariam dos laticínios. Mas eles são importantes. Eles são importantes. Não dá para ficar retirando só por conta de moda ou porque a vizinha falou que é... Tirou o leito. Porque é melhor. Na verdade, as restrições, toda a restrição de grupos alimentares, seja lá o que for, enfim, alimentos de origem animal, laticínios, glúten, seja lá o que for, grupos alimentares só devem ser retirados, assim, voluntariamente, depois de um diagnóstico. A não ser que a pessoa tenha opção. Não, eu quero ser vegetariana, eu quero ser vegana, então... Tem que compensar. Tem que compensar com outros nutrientes. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço um minutinho. Engraçado que a gente está falando sobre isso agora há pouco porque a filha da Ana Mimosa, com minha nariz, há sete anos, decidiu ser vegetariana. Então, ela falou, fomos atrás de orientação para fazer uma alimentação balanceada porque precisa... E é absolutamente impossível ter uma alimentação absolutamente saudável, sendo vegano, que é aquele que restringe o máximo, restringe totalmente os alimentos de origem animal. Mas aí tem que ter orientação, porque dificilmente as pessoas trocam proteína por proteína vegetal, trocam proteína por carboidrato. Tem perguntas do pessoal de casa. A doutora Marcela Garcia, médica nutróloga. Kelly. Ah lá, minha idade. Tenho 54 anos e os meus cabelos estão caindo muito. Existe relação com a obesidade e a quieta de cabelos? Olha, Regina, a gente tem que aproveitar essa pergunta para falar. Primeiro que obesidade, uma pessoa obesa não quer, não obrigatoriamente é uma pessoa bem nutrida, porque há um equívoco nisso. Há uma confusão. Há uma confusão enorme e normalmente uma pessoa obesa é, geralmente, é uma pessoa desnutrida. Jura? Juro. Porque normalmente a pessoa se tornou obesa por equívocos alimentares, faltaram nutrientes e normalmente esses nutrientes é uma pessoa que normalmente come menos vegetais, menos frutas, come menos proteína. E sem proteína nós não fazemos cabelo. Os cabelos são feitos de uma proteína chamada queratina e são produzidos, os fios de cabelo, numa estrutura que é o bulbo capilar que precisa de colágeno para mantê-lo firme. Sem proteínas nós não fazemos cabelo, porque o cabelo é um tecido de excreção, um tecido morto. O corpo só vai fazer cabelo com proteínas adequadas, com nutrientes adequados e sobrando. Então é comum e a obesidade, se concursar com desnutrição, a pessoa pode ter queda de cabelo? Sim. E além do que, isso é um fator só, mas a obesidade normalmente concursa com doenças inflamatórias, o que nós falamos de inflamação de baixo grau, a inflamação sistêmica de baixo grau. E essa inflamação também impacta o bulbo capilar e nós temos faltas de vitaminas, de nutrientes, etc, que normalmente vêm dos vegetais, como biotina, como silício, que precisam estar presentes numa dieta para que tenham cabelo saudável. Próxima pergunta da Elisa. Quem tem diabetes precisa tomar necessariamente remédios para emagrecer? Diabetes dificulta o emagrecimento? Olha, Elisa, Elisa, é o seguinte, quem tem diabetes necessariamente, um diabetes diagnosticado necessariamente precisa tomar medicamento para tratar o diabetes e não tomar medicamentos para emagrecer. Para emagrecer. Diabetes é uma doença crônica que não tem cura. Uma vez diagnosticada, ela precisa ser tratada com medicamentos, dieta e atividade física. Que é um tripé. O que nós vemos aí... Muito sério, né? Muito sério. É uma das doenças que mais impacta a qualidade de vida da pessoa na idade avançada. E digo mais, é muito comum que as pessoas tomem remédio para tratar o diabetes e continuem comendo doce como se nada estivesse ocorrendo. A pessoa que tem diabetes deve entender que já comeu impunemente todo o açúcar da vida. Ela tem que parar de comer açúcar, sacarose, açúcar adicionado. Então, dieta, medicamento e atividade física é necessário para tratar o diabetes. E diabetes dificulta o emagrecimento? Elisa, na verdade, não que o diabetes dificulta o emagrecimento, a obesidade dificulta o tratamento do diabetes. Então, se você é diabética e é obesa, trate de organizar o hábito alimentar, cortar relações com os açúcares e tentar emagrecer. Porque só o fato da pessoa diabética que emagrece, por si só, já melhora os níveis de glicemia no sangue. E não se brinca. Não se brinca com diabetes. Diabetes é uma doença silenciosa. E se for do tipo silenciosa, uma doença grave que impacta muito a qualidade de vida da pessoa lá na idade avançada, enfim, a pessoa perde a visão, perde o funcionamento dos rins, da circulação. E outro detalhe, Regina, é que a pessoa que tem diabetes normalmente não sente nada e, infelizmente, o diabetes do tipo 2 é uma doença que não precisava ter acontecido. Acontece por equívoco alimentar. Próxima pergunta da Paola. Nunca tive nenhum problema na tiroide. Porém, agora com 50 anos, fui diagnosticada com hipotiroidismo e cistos na tiroide, porém benignos. Notei que estou mais inchada e com gordura na barriga. É por conta da doença? É por conta da doença, Paola. O hipotiroidismo, a tiroide, é uma glândula, uma das responsáveis pelo ritmo do metabolismo, do gasto energético no nosso organismo. Tendo uma tiroide trabalhando em hipofunção, portanto, trabalhando mais lentamente, a tendência é que o metabolismo seja lentificado. Por isso, dá importância de tomar o hormônio tiroidiano de reposição, que é um tratamento muito fácil, muito barato e extremamente necessário. A questão dos cistos da tiroide, se fique bem tranquila, como eles são benignos, eles estão aí e normalmente vão te acompanhar e esses cistos... Deixa quietinho. Deixa quietinho, vai acompanhando com o seu médico, uma vez por ano, faz uma ecografia e tudo tranquilo. Quando a pessoa precisa retirar os cistos benignos de tiroide, são por questões estéticas, às vezes, porque ele está aparecendo, etc., muito grande, um desconforto à deglutição. Agora, com relação a essa história da gordura intraabdominal, etc., é justamente por conta da lentificação do metabolismo. Importantíssimo tomar o seu medicamento, o seu hormônio tiroidiano, que é para a vida. Esse é um casamento indissolúvel, o seu com o seu hormônio tiroidiano. E eu sempre falo, depois de uma certa idade, eu não sei se o pessoal de casa, mas eu comecei a ter medo de resultado, não é medo médico, medo do resultado do exame. Quando saio, eu falo, ai, graças a Deus. Mas aí eu me policio para fazer tudo certinho, porque senão a conta vem. Vem, vem, o preço é caro. Muito caro. Doutora Marcela Garcês esteve aqui conosco, médica nutróloga, está no Instagram como DRA, tudo junto, não tem ponto, não tem nada. DRA, Marcela Garcês, Marcela com dois L's, de linda, e Garcês com Z no final. DRA, Marcela Garcês. Seja bem-vinda, retribuo os votos mais uma vez. Meu nome, nome da equipe de Feliz Ano Novo. Com saúde, doutora Marcela. Com saúde, todos nós, Regina. Só isso que precisamos. Exatamente. Só saúde. Muito obrigada, até breve. Muito obrigada pelo convite.